Olá meus amados, tudo bem com vocês? Espero que sim, bora para mais uma notícia fresquinha do mundo dos famosos, com menos de um mês do final do reality show, A Fazenda da TV Record. A participante, Bia Miranda, conseguiu o segundo lugar e o carinho do público aqui fora. Bia que é neta da rainha do rebolado, Gretchen, ela entrou através da votação do público e deixou sua marca no programa, com muita personalidade e posicionamento firme conquistou milhares de seguidores e muita fama e trabalho, aqui fora. Bia diz já ter faturado o valor do prêmio fora do confinamento e vive uma vida bem melhor de quando ela trabalhava em uma borracharia, a POA, está faturando 86 mil reais diariamente. Abre aspas para a fala da Bia, foi a fazenda que me trouxe tudo isso, relatou a vice-campeã. Mas e vocês meus amados o que acharam da participação de Bia Miranda no reality show? Emita a sua opinião que é muito importante para nós. Obrigada por chegar até aqui já se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e fique por dentro de todas as notícias na íntegra, beijos e até o próximo vídeo.